E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um presentaço que a minha amiga Carol Asma me deu. Ela me deu mais lotes de DVD, sacolas de locadoras e algumas coisas bem raras. Novamente! Então eu vou mostrar nessa primeira parte alguns filmes e na segunda parte uns boxes e umas sacolinhas de locadora. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos, siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais e claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas É isso mesmo pessoal, a minha amiga Carol Asma novamente fez uma loucura lá nas prateleiras dela e ela me deu mais presentes. Eu vou deixar aqui em cima no card os outros presentes que ela já me deu, que inclui esse livro que ela mesmo escreveu e ela fez uma dedicatória muito legal, muito bonita aqui no livro. E pra vocês conhecerem o trabalho da Carol, eu deixei aqui embaixo na descrição um link pra vocês verem, baixarem os livros dela aqui embaixo. Vale muito a pena. Tá aqui o livro da Carol, esse foi o primeiro livro que ela escreveu, editou e tá aqui embaixo na descrição desse vídeo um link pra vocês conhecerem melhor o trabalho dela. E Carol, muito obrigado novamente e eu vou mostrar aqui tudo que tu me deu dessa vez, um monte de filme, um monte de coisa e eu falei pra ela Olha se você arrepender, é só falar comigo que eu devolvo. Vamos começar agora com os filmes em DVD e já vai começar com o clássico do Al Patino Scarface. Olha só pessoal, eu não tinha, por incrível que pareça, todos os filmes aqui que a Carol me deu, eu não tinha ainda na minha coleção. Algum outro assim eu tinha em formato diferente, Blu-ray, alguma coisa assim. Mas eu sou louco e coleciono todos os formatos dependendo do filme. Começo com esse daqui do Scarface, a edição da Universal, muito legal, bem novinhos. Ela guarda muito bem os discos, bem direitinho, Scarface. Seguindo aqui, aqui eu tenho o filme Hobbit. Ela me deu também o box do Senhor dos Anéis, que eu vou mostrar na segunda parte desse vídeo. Mas por enquanto fica aqui o registro do filme Hobbit na versão simples lançada pela Warner Home Video. E tomara que continue lançando filmes em DVD e Blu-ray. Outro clássico pessoal, O Segredo de Benjamin Button. Esse aqui pela maquiagem, pelos efeitos, vale muito a pena. Quem não assistiu, já é também uma dica aqui do canal. E essa é a edição em DVD do filme. Muito interessante, muito legal essa imagem que eles conseguiram colocar aqui na impressão do disco. Seguindo aqui em frente, o grande Gatsby. Eu tenho essa versão em Blu-ray 3D, que tem uma capa diferente, tem uma capa holográfica. E agora eu ganhei da Carol essa versão tradicional em DVD. Vieram alguns extras, algumas poucas coisas. Mas eu vou guardar também aqui na minha edição. Veio também aquele negocinho da cópia digital também, que vinha, ou ainda vem nos filmes da Warner. Enfim, tudo eu guardo com muito carinho. E claro, ela também me deu o clássico. Olha só pessoal, ela comprou e ainda nem abriu a embalagem. Tá lacradinho do grande Gatsby. O clássico daqui com o Robert Hedford e a Mia Farrow. Olha só, comprou. Nas saudosos americanos da época. Que coisa estranha falar. Na época que as americanas vendiam DVDs. É muito triste. Outro clássico que eu amo muito, já tem uma versão da trilogia lançada pela Continental. E agora eu tenho a versão em DVD do clássico do Sam Raimi, The Evil Dead, A Morte do Demônio. Esse aqui pessoal, o pessoal que se lembra das americanas, inclusive ela comprou lá. Tinha aqueles balaios maravilhosos, por R$ 9,90, alguma coisa assim. Vinha junto uma revista. E essa edição vem com um monte de extras. Vem muito recheado. E é muito legal essa capa aqui. Que lembra muito, é muita nostalgia. Enfim, eu também tenho o remake. Aqui eu tenho esse filme em Blu-ray. E vou ficar com essa edição em DVD. Porque a capa é totalmente diferente. É, os loucos não entendem. Do Diário de um Adolescente. Que inclusive é outro filme que eu recomendo. Porque tem Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg. E a Lorraine Bracco fazendo o papel da mãe dele. Muito legal. Essa edição é da Flash Star. Lançada também em Blu-ray. Seguindo aqui, eu tenho o Diário de Anne Frank. Eu não assisti o filme ainda. Coloque aqui embaixo nos comentários. Pra ver se é legal. O filme eu não assisti. É um clássico. Mas nem todos os clássicos eu assisti. Lançado aqui pela Fox. Olha só que bonito. Esse disco aqui com a silhueta. Que legal essa arte aqui. Bem interessante. Seguindo aqui, uma indicação aqui da produção do Dunglar Duarte. Rebelde RBD Tour Generation. RBD ao vivo. Esses DVDs, tudo que é coisa de RBD, pessoal, é bem raro. Inclusive, esse daqui é uma das raridades que a Carol guardou com muito carinho. E claro, com certeza eu vou guardar. E tá aqui. Inclusive, veio um encartezinho dele. Original, direitinho, bonitinho. E vou colocar aqui na minha coleção. O próximo filme, Sniper Americano. Olha só que legal. O filme ganhador de Oscar. Nessa edição bem simplesinha da Warner. Mas muito legal a capinha. E vem junto aquele coisinho da cópia digital. E aqui o padrão Warner do disco preto. E o título em branco. Seguindo aqui, vamos pra parte do suspense de Hitchcock. Não conhecia essa edição em DVD. Chantagem e Confissão. Muito interessante. Eu vou descobrir. Não conheci esse filme. Falando a verdade. É um filme em preto e branco. Legendado. E lançado pela Usa Discos. Essa empresa eu conheci mais pelos títulos que eles disponibilizavam no Carrefour. Tinha muita coisa lá mesmo. Não sei se foi comprado lá. Mas a Usa Discos tinha muito som aqui de Porto Alegre. Nas lojas Carrefour. Enfim. É nostalgia, né, pessoal? Esse canal é pura nostalgia. Voltando pro Hitchcock. Número 17. Também pela Usa Filmes. Usa Discos, que é a mesma empresa que lançou. Outras devem ter lançado uma coletânea legal em DVD. Tá aqui o número 17. Acho que eu não abri esse daqui. Não, abri. Tá aqui os dois aqui do Alfred Hitchcock. Seguindo aqui pra mais DVDs. Janela Indiscreta com Christopher Reeve. Também confesso que eu nunca assisti. A maioria dos filmes aqui que a Carol me deu. Eu vou fazer sessão de cinema porque eu nunca assisti mesmo. Suspense aqui do final dos anos 90. Lançado pela Assine Caras. Diferente das fitas VHS, pessoal. Os DVDs da Videoteca Caras têm qualidade. Seguindo aqui, essa edição dois em um também, que eu não conhecia dessa distribuidora. Que vem Sherlock Holmes e vem Hitchcock no mesmo disco. Olha só que interessante. Dois grandes sucessos em um DVD. Que maravilha. Olha só que interessante. Esse disco aqui que veio dessa forma. Deixa eu pegar o foco. Que veio dessa forma. Veio a impressão aqui no centro. Nunca tinha visto um disco assim com impressão aqui no centro. Muito interessante pra poder identificar o filme. Outro que eu já tinha um cartaz na minha coleção. Já tive VHS. E agora eu tô com os DVD. É uma saída de Master também. Com Mark Wahlberg. Não assisti o filme ainda, mas essa capa me lembra muito. Me chama muita atenção. Enfim, pelo amarelo, pelas fotos. E tá aqui o disco que faz menção ao filme. E falando em Master, temos aqui Golpe de Mestre. Olha só, outro clássico também com o Red Force de 1973. Numa edição com bastante extras, inclusive, lançado pela Universal. E claro, pessoal, Oscar, né? Sete Oscars. Olha o que é mais. Tá aqui dentro. Eu adoro esses estojos que vêm com essa... Com essa... Esse acabamento aqui brilhante. Acho muito bonito também. Valoriza bastante aqui na coleção. Vou deixar aqui pra não cair. Mais filme de Mark Wahlberg. Acho que a Carol, como eu, também é fã do Mark Wahlberg. Tem bastante filme dele. E eu também tenho bastante filme dele aqui na coleção. Inclusive, O Medo, que é um filme que tá pra ser relançado em Blu-ray. Olha só que legal. Essa aqui também não assisti. Quatro Irmãos. E já vai pra pilha dos assistidos. Que vão dizer. Sendo assistidos. Falando em clássico, pessoal. Olha só que achado. Filme do Meliê, pessoal. Isso aqui é a história do cinema aqui nas minhas mãos em DVD. Isso aqui, pessoal. Isso aqui, até na época que eu estava estudando. Era um dos filmes que a professora nos apresentou em aula. No caso, a professora Gabriela, se estiver assistindo. Agora, graças a Carol, já tem esse filme na minha coleção lançada pela Cult Classics. É aquele famoso Viagem à Lua. E tem vários curtas e vários filmes do Meliê. Que, pra quem não sabe, Meliê foi um ilusionista que resolveu, digamos assim, filmar um dos truques de mágica. E como a câmera dele, na hora, travou, aconteceram, no caso, cortes e objetos apareciam e sumiam na tela. Ou seja, isso é o princípio dos efeitos especiais do cinema. Por incrível que pareça, não existia computador, não existia nada, pessoal. Não existia trucagem. Era o cinema arte, o cinema experimental. E essa embalagem aqui tem, claro, a foto de o Viagem à Lua. Olha só que linda essa capa, pessoal. O filme foi em preto e branco, mas, claro, eles colorizaram aqui pra essa capa. Que tem esse verniz muito bonito. Nossa, valoriza muito a coleção. Tá novinha novamente, valeu, Carol. Olha só que coisa assim, que documento pra guardar aqui na coleção. Muito legal. Lançado aqui pela Cult Classic, da coleção Cult Classic. Eu tenho, inclusive, alguns títulos e todos vêm nesse padrão. Esse aqui eu já conheço, mas nunca vi. Agora eu vou poder ver com o Half Ledger, Devorador de Pecados. A edição, aquela da Fox. Olha só, em inglês, The Sin Eater. É, a mesma coisa, Devorador de Pecados. Traduziram tal qual do inglês. Seguindo aqui, Ned Kelly também, lançado pela Universal Filmes em 2003. Tem alguns extras nessa edição. E tá aqui o Diskin, que também não tinha esse filme aqui na minha coleção. Vão colocando aqui embaixo nos comentários, se vocês já conhecem esses filmes, se vocês curtem também. Christian Bale, olha só que maravilha. Olha só, O Sobrevivente. Também não conheci esse filme. É de 2006. A capa é muito interessante. Deve ser um filme de guerra, misturado com ação. Lançado pela California Filmes. Olha só que legal. O Sobrevivente, naquele estojo que eu gosto bastante. Vamos ver. Expectativas lá em cima. Que eu gosto muito de Christian Bale. Enfim, tudo que ele mira, ele acerta. O Zodíaco. Olha só que interessante. Tem o Rory Culkin aqui, da família Culkin. Aqui. O Rory Culkin aqui. Culkin, Culkin. Aqui. O Zodíaco, que é baseado em fatos reais, lançados aqui pela Imagem Filmes. Tem até alguns extras nesses de O Zodíaco. Seguindo aqui, a Última das Guerras, lançada pela Flash Star. E tem Kiefer Sutherland no elenco. Também confesso que eu não assisti, não conheço. Mas, com certeza, vou dar uma conferidinha aqui. Vou juntar o disco pra ficar alinhado. É esse daqui. E mais esse DVD aqui, que é outro clássico de Pasolini, né, pessoal? Saló ou 120 dias de Sodoma, pessoal. Isso aqui é cinema, arte. Isso aqui é pra chocar. Foi feito pra chocar. E eu não tinha na minha coleção, por incrível que pareça, ainda. Foi lançado pela MGM também. Mas essa edição é a da Wave DVD também. Que deve ter feito algumas coletâneas de alguns filmes importantes. Ou fim. Ou seja, esse aqui foi considerado um dos 100 melhores filmes do século XX. E um dos 100 mais assustadores da história. Ou seja, veja, confira. E vai chocar, com certeza. Tire as crianças da sala. Mas, no caso, tragam elas de volta quando chegar esse daqui da Pixar. Olha só, por incrível que pareça. Eu sabia que existia esses curtas, mas eu nunca comprei em DVD. E tá aqui o DVD dos curtas da Pixar, né? Que a Disney comprou a Pixar. E não só esse DVD bonitinho aqui dos curtas-metragens da Disney. Olha só, pessoal. E tudo que é Disney é muito bem-vindo. E veio também o volume 2. Olha só, tem o volume 1 e o volume 2 com mais outros curtas aqui. Algumas informações extras. Estão mostrando até os dois pra vocês verem. Vamos ver aqui o disquinho da edição número 2. Verdinha. E a edição número 1. Vermelhinha. Muito legal. Coloque aqui embaixo nos comentários. Se vocês curtem desenho. Eu curto muito desenho. E falando em clássico, olha só, o Mágico de Oz. Eu tenho esse filme em Blu-ray. A versão em 3D, que eles converteram pra 3D. Muito legal, inclusive. E agora eu vou manter esse daqui, que é o clássico, na versão mais simplesinha. Em DVD também. Bonitinha essa capa. Muito legal. Com todos os personagens aqui na frente. Olha só o disco fazendo. Combinando aqui. Botaram um baita no buraco nos personagens. Normal. Faz parte. E aqui, falando em Disney, o outro daqui, o Piratas do Caribe. Que eu também, esse aqui eu não tenho também na coleção, nenhum formato. Essa aqui é uma edição especial lançada pela Disney, que veio em DVD duplo. Inclusive, olha só, Carol. Eu já tinha isso aqui guardado comigo. Eu sempre guardo esses encartes, que às vezes as pessoas jogam fora, ou encontro, ou vem em alguns DVDs. Eu acabo guardando e agora eu tô juntando os dois. Olha só. Ele ganhou a casinha dele como ele deveria merecer esses encartes. Eu comprei vários lotes de capas e vieram alguns encartes também. E agora vamos para os filmes em Blu-ray. A Carol também me deu alguns filmes em Blu-ray. Começando com esse, Piratas do Caribe. O acervo da Box Vítica, uma locadora aqui de Porto Alegre. Que inclusive encerrou suas atividades, como a grande maioria. E tem esse DVD aqui, delas, da versão simples. Vou até mostrar aqui a capinha. Eu sempre gosto de mostrar. Eu gosto quando eles colocam essas fotos assim. É muito legal. Piratas do Caribe. Esse seria o quarto filme da série, lá com o Johnny Depp. Esse aqui eu já tenho um DVD, mas vou manter, porque esse aqui é Blu-ray, do Sucker Punch. Sucker Punch. Enfim, é Zack Snyder na direção. E eu confesso que eu não assisti o filme ainda. Já vou assistir direto, lógico, no Blu-ray, com total qualidade de imagem. Ver esse encartezinho aqui com a versão digital, acho muito legal. Eu sempre guardo, por mais que perca validade, eu sempre guardo isso daí. Enfim, o próximo título em Blu-ray é esse aqui, Lincoln. Eu também tenho ele em DVD. Eu acho que a capa é um pouquinho diferente, mas segue a mesma linha do preto e branco. E agora eu vou assistir o filme com total qualidade no Blu-ray, que foi lançado pela nossa saudosa Fox. Mais um aqui, isso aqui da Warner, Gran Torino, com o Clint Eastwood, um filme do Clint Eastwood, dirigido pelo Clint Eastwood. É muito Eastwood. Aqui, Gran Torino, coloco aqui embaixo nos comentários se vocês também curtem o Clint Eastwood dirigindo filmes. Inclusive, eu curto bastante. E o último filme em Blu-ray é um Blu-ray 3D, que eu amo muito 3D, todo mundo já sabe. E tá aqui o Anjos da Noite. Eu tenho esse filme em DVD normal, lógico. E agora eu vou poder assistir com os efeitos especiais em 3D. Vamos ver se esse filme foi convertido, se ele foi filmado em 3D, que tem uma grande diferença. Mas 3D é sempre muito bem-vindo na minha coleção, visto que agora é muito difícil, quase raro, lançarem alguma coisa em 3D. E está aqui o filme. E o que vocês acharam dessa pequena amostra? Vai ter uma parte 2, onde eu vou mostrar os boxes de DVD, as sacolinhas de locadoras. Sim, ela me deu um monte de sacolinha com os nomes dos filmes, quando na época lançavam em vídeo. E também algumas edições especiais da Isto É, que vem com aquele encarte, com um livro bem bonito e colorido. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de dar uma passadinha aqui embaixo no link que eu deixei para conhecer o trabalho da Carol. Novamente, eu te agradeço por mais esses presentes. Estão todos aqui guardados na coleção. E eu vou mostrar, claro, os outros que tu me destes também. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!